Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Tá estranhando algo aqui no canal? Tá vendo tudo sem cenário? A gente vai de novo fazer aquela situação. Vamos reformular nosso cenário com bandeirinhas. Então peço a vocês que gostem do canal, deixem aí nos comentários o seu time de coração pra que a gente faça um cenário bem bacana representando o seu time. Vamos falar hoje pro Fluminense, né? Os torcedores do Fluminense que vêm querendo uma notícia positiva. E os nomes do Gilberto ganham força nos bastidores. Gilberto, jogador do Bahia. Ele já falou que não vai ficar no Bahia, né? Ele não vai ficar no Bahia. E a ideia dele é se transferir pra outro clube. Claro, o clube brasileiro fica em segunda opção. Ele quer ir pro futebol europeu. Mas o futebol do Gilberto não é um futebol que vai nos grandes centros. Pode ir pros Estados Unidos? Pode, tá? Não sei como que tá essa situação do Gilberto, até mesmo por causa da idade dele. Mas se você ver, cara, é um jogador que sempre marcou gol. Sempre por onde ele passa, ele deixa ali o seu registro. E o Fluminense ano que vem vai precisar de um goleador. Ah, Diego, mas o Fred. Fred não dá mais pra jogar todos os jogos, né? Não sei se ele vai querer continuar ano que vem. Mas deveria ficar no banco, entrar em jogos específicos. Mas se melhorar a parte física, sim, virar titular. Porque o Fred nunca pode ser descartado. O Abel Hernandes vai sair. Mesmo aquele golzinho lá, Salvador contra o Flamengo, não deve segurar o Abel Hernandes. E o Bobadilha também é quase certo. E aí teria o John Kennedy, teria outros nomes ali, jovens que vem se destacando. Mas seria muito arriscado ter um jogador novo, que pode oscilar na temporada. O Fluminense faz força agora, nesse momento, pra chegar na Libertadores da América. Até numa pré-Libertadores, a gente sabe que duas derrotas seguidas fora de casa mostram o quanto esse elenco do Fluminense é limitado. Tem as suas limitações e são limitações notórias. Você vê, olha e fala, pô, realmente tem uma limitação aí gigante. Então, o Gilberto, pra mim, é um bom nome. Mas eu quero passar pro torcedor do Fluminense essa pergunta. O que vocês acham do Gilberto? Bom nome? Péssimo nome? Jogador que só joga num time só? Deixa aí só os comentários. Deixa o like e participe do canal. Por que, Diego? Porque a gente vai trazer muitas novidades aqui. Aqui é um canal que vai representar vocês. Então, a gente tá trazendo vídeo diário, vídeo bem bacana pra gente falar de tudo que acontece do noticiário, do Tricolor. A gente faz lives, a gente traz um conteúdo repleto e um conteúdo bem bacana pra você não perder nada. Então, muito obrigado. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos trazer mais vídeo, vamos trazer mais conteúdo. E vamos ver se o Fluminense engata essa sequência. Tem um jogo importantíssimo contra o esporte, né? Vamos ver se o Fluminense consegue ganhar do esporte que seria um adversário teoricamente mais fácil, zona de rebaixamento. Mas o Marcão precisa achar caminhos diferentes, porque do jeito que tá jogando, é um futebol bem abaixo do que realmente o torcedor espera. Um abraço. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like, participa. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau. 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 Tchau.